Vobora, 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 vobora E aí, T-Dig da Z.O., tá vagabundo mesmo, hein cachorro? A sua amiga que tá me ligando pedindo conselho, chamando de amigo A sua amiga que tá me ligando pedindo conselho, chamando de amigo Conselho pra puta, é só sequência de pinto Conselho pra puta, é sequência de pinto Chora, me liga mais tarde que agora eu não posso, eu não vou te atender Chora, me liga mais tarde que agora eu não posso, eu não vou te atender Deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder Eu já te falei que eu não quero mais você Deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder Eu já te falei que eu não quero mais você E aí, T-Dig da Z.O., tá vagabundo mesmo, hein cachorro? A sua amiga que tá me ligando pedindo conselho, chamando de amigo A sua amiga que tá me ligando pedindo conselho, chamando de amigo Conselho pra puta, é só sequência de pinto Conselho pra puta, é 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 sequência de pinto Chora, me liga mais tarde que agora eu não posso, eu não vou te atender Chora me liga mais tarde que agora eu não posso eu não vou te atender Deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder Eu já te falei que eu não quero mais você Deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder Eu já te falei que eu não quero mais você E aí DJ Guida E aí DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro